Eu, linda e bela, andando pela 25 de março, eis que me deparo com esse batom. Será que temos um dupe do Glitter Effect da Avon? Bora testar. O batom é esse aqui da marca Febello, chama Lip Glitter e a cor que eu peguei foi a número 6. Olhando aqui na bala, de fato eles parecem. Vou fazer a aplicação desse igual eu fiz o da Avon. Primeiro a gente passa... Fiz a aplicação, não tá o batom mais bem aplicado da vida, mas agora a gente vai esperar ele secar. Depois de seco dá pra ver que ele tem leves brilhinhos. Eu vou pressionar os lábios pra ver se ele também precisa dessa ativação. Nossa, o brilho surgiu com força. E ó, dá pra ver já que ele não tem aquele efeito que cola. Peguei o flash e acho que dá pra vocês verem ainda mais o brilho. Tô aplicando o primeiro da Febella e do outro lado vamos de Avon. Os dois já secaram, agora a gente vai pressionar pra ativar o brilho. Olhando assim dá pra ver que o da Avon, esse lado é muito mais uniforme e brilha mais. Já o outro não tanto. O da Avon eu achei que brilha mais e fica mais uniforme, porém... Ele cola. Vocês acham que vale a pena testar esse daqui? Então, eu vou fazer aqui.